Se uma ilustração não ser real, aí não tem problema, não, né? Não, não. Ele está ainda, até os seis anos, ele tem um jogo da imaginação. Não tem problema, tá? Porque o fantoche, ele é uma representação. Ele não vai saber nisso daí. Mas há criança de zero a seis anos, qualquer criança. Eu quero que vocês me acompanhem. Eu estou gravando o áudio sobre desenvolvimento infantil. Gravei um, vai estar hoje às 15 horas, né, Lucas? De zero a um ano. Como que é o desenvolvimento de uma criança de zero a um ano? Vou gravar essa semana de um ano a dois. E na outra semana, de dois a três. Tá entendendo? Então, daí vocês vão perceber o que o Aaron faz e aquilo que ele precisa saber. Tá bom? Mas eu vou gravar. E daí vocês assistem esses áudios. Não são vídeos, né? São áudios. São meio longuinhos, mas pra vocês entenderem. Mas vejam o primeiro áudio pra vocês entenderem um pouco sobre desenvolvimento infantil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.